Olá meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática sequência 9 atividade 9.5 do quarto ano volume 1 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo deixa o like para não esquecer isso que ajuda muito o canal. Então já deixa o like, compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas dessa aula, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e chama a Pro aqui para o canal. Assim juntos a sua professora e eu vamos te ajudar a fazer as atividades do seu caderno do EMAI, tá legal? E lembre-se, se ficar com dúvida durante a aula, não saia da aula, fica comigo até o final da aula e depois você comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida, tá certo? Já verifica também se você está inscrito no canal, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder mais nenhuma aula aqui do canal, tá legal? Então já vem aqui, se inscreve e ativa o sininho. Vamos começar. Número 1. Para a feira de ciências, o grupo de Elaine vai apresentar uma pesquisa com informações sobre o plantio de árvores frutíferas. Então temos aqui um quadro onde o título dele se chama Árvores Frutíferas e temos aqui uma, duas, três, quatro colunas. Cada coluna tem um nome específico. A primeira se chama fruta. Então aqui tem o nome do tipo da fruta que vai ser abordado nesse quadro. A segunda coluna é a altura da muda. Vocês sabem o que é uma muda? É aquela plantinha quando ela ainda é um bebezinho. Quando ela é pequenininha, isso que é uma muda. Então temos aqui o tamanho de cada uma dessas árvores quando ela ainda é uma plantinha bem pequenininha. Depois, o tempo até frutificar. Ou seja, o que é isso? Quantos anos leva para começar a nascer fruta nessas árvores? Por exemplo, pegar aqui a laranja, que é a fruta mais comum que a gente encontra em qualquer lugar. A laranja, ela leva três anos para começar a dar fruta. Então você plantou lá a mudinha, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e depois de três anos vai começar a nascer laranja nessa árvore. Tá certo? E temos aqui a altura da árvore em metros. Então esse é o tamanho que pode chegar às árvores que nós temos apresentadas aqui. Tá certo? Lembrando, ó. Essa elaboração, ela foi feita, ó. A fonte aqui, ó. Elaboração do autor. Que autor? O autor do EMAI. Tá? E esses dados, eles são fictícios. Então, significa que essa informação aqui, ela não é 100% o que realmente acontece na vida real. O autor só preencheu essa tabela aqui com informações aproximadas para a gente fazer o exercício. Tá? Se você quiser saber exatamente quanto tempo leva para a laranja nascer, você pode estar fazendo uma pesquisa. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho árvore de laranja aqui na minha casa. Faz dois anos que eu plantei. Já começou a nascer laranja. Então, ó. É um tempo aproximado. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Então, continuando aqui, vamos entender a nossa tabela. Então, ó. Temos as árvores frutíferas, né? Caju, goiaba, laranja, limão, maçã, pere e pêssego. E aqui a altura da muda. 20 centímetros, de 20 a 30, 80 centímetros para as demais. Depois, tempo até frutificar. Três anos na maioria delas. A única que não é três anos, que leva mais tempo, é a pera. Olha só. Cinco anos. E temos a altura da árvore, que vai de 7 a 10 metros no caju, de 3 a 5 metros na goiaba, de 3 metros, 3 metros também no limão, ó. As duas aqui, ó. Com 3 metros de altura, aproximadamente. E temos também da maçã, pere e pêssego, de 3 a 5 metros para os três tipos de árvores frutíferas. A árvore que a gente observa aqui, que tem o maior tamanho, que ela pode chegar a uma altura bem grande, é a árvore de caju. Ela pode chegar até 10 metros de altura. Então, vamos agora para as perguntas. Vamos entender as perguntas desse exercício. Vamos lá. Letra A. Qual das árvores frutíferas leva mais tempo para dar frutos? Qual que foi a árvore que nós vimos que leva cinco anos? Vamos conferir essa árvore na nossa tabela? Vamos lá. Temos aqui, então, a árvore que leva mais tempo. Olha só quem que é. É a pera. Olha aqui. Quanto tempo? Cinco anos. Então, a pera leva mais tempo. Vamos colocar lá? Que é a pera. Muito bem. Se quiser, pode complementar aqui na frente. Cinco anos. Letra B. Quais informações estão registradas na coluna altura da muda? Então, na coluna altura da muda, nós temos aqui a altura dela em centímetros. Então, é a altura registrada em centímetros. Vamos colocar lá? Então, nós temos o tamanho da muda em centímetros. Letra C. Quais informações podem ser obtidas na coluna altura da árvore? Então, vamos lá dar uma olhada? Altura da árvore. Então, nós sabemos que a altura da árvore é em metros. Então, aqui, nós podemos ver o comprimento que ela pode chegar, né? Em metros. Dez metros é muito grande. Só para vocês terem uma noção. Dez metros ultrapassa a altura da casa da gente. Quem tem casa de um andar só, né? Que não tem dois andares. Tá legal? Então, só para vocês terem uma ideia. E o caju, ele cresce muito. Muito bem. Então, vamos preencher lá? Então, é possível identificar o tamanho que a árvore terá na idade adulta. Tá certo? Você pode até complementar. É possível identificar o tamanho em metros que a árvore terá na idade adulta. Ok? E vamos responder a letra D. Com base nas informações da tabela, qual das árvores deve atingir a maior altura? De quanto será essa altura? Então, nós sabemos aqui que a árvore que atingirá a maior altura é a árvore de caju, que ela pode chegar de 7 até, no máximo, 10 metros de altura. Então, vamos colocar ali que é a árvore de caju, que poderá crescer até 10 metros de altura. Tá certo? Bem alta. Bem tranquila essa aula, né? Bem sossegado. Viu como não tem mistérios? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início, já deixa agora para não esquecer. Compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala. Manda para eles no WhatsApp, no Facebook. Chama aqui para o canal. Assim, juntos, a sua professora e eu vamos te ajudar com as atividades. E lembre-se, se ficou com dúvida durante a aula, comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar. Tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal. Se você não estiver inscrito, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula do canal. Combinado? Um grande abraço. Até a próxima aula.